Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. No dia 26 de janeiro, um casal de idosos foi rendido enquanto tomava café da manhã em sua casa na rua Tamandaré. Na ocasião, dois indivíduos entraram na casa e renderam os idosos usando uma arma. Os suspeitos fugiram em um carro cinza. Após dias, a Polícia Civil conseguiu identificar os suspeitos e fazer a prisão dos dois, que estavam foragidos do sistema prisional. Após isso, após denúncias do setor de investigação da comunidade, que aqui faço agradecimento à comunidade Tapense, por confiar na Polícia Civil e realizar denúncias para nós aqui, chegamos então a alguns nomes de algumas pessoas. Diante disso, juntamente com o Delfino e a delegada de polícia aqui, Detar, que é a Ligiane, chamamos essas pessoas e mostramos fotografias dos acusados, dos possíveis acusados. Sendo reconhecidos duas pessoas. Um delas é Fábio Carvalho Moura. E esse indivíduo estava foragido do sistema prisional daqui de Carmacola desde novembro do ano passado, estando ele em liberdade, praticando roubos, furtos, alguma coisa. E outro também é o Vucu Pônen, Marcelo Arva Miller, morador aqui da cidade, bem conhecido com sua grande ficha criminal. E conseguiu o deferimento disso. Então, logramos êxito em prender esses dois indivíduos. A delegacia de Estado está de portas abertas a qualquer pessoa da comunidade que queira vir até aqui, ou queira manter o anonimato e ligar para o telefone da delegacia, para o setor de investigação, porque eu acho que assim, nem um crime deve ficar impune. E com a ajuda da comunidade, tudo vai melhorar. Então, não foi logrado êxito em recuperar a arma de fogo. Após o reconhecimento pessoal positivo das vítimas aqui nessa delegacia, a delegada novamente representou pela prisão preventiva dos dois acusados. Então, está um preso no presídio de Camacuã, cumprindo a pena dele, e mais a preventiva desse roubo, e o outro preso está no presídio central de Porto Alegre, cumprindo pena também. Então, a comunidade tapense, por enquanto, está livre desses dois elementos. Obrigado. 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 Obrigado.